Pois é meus amigos, quem veio apenas pelo título do vídeo, pela miniatura, fotinha que aparece no vídeo deve estar achando estranho aí se ainda não viu a reportagem do Globo Esporte feito pelo Rodrigo Capello em que ele indicou aí jornalistas que recebem do Cruzeiro, recebiam né, a gente não sabe se vem recebendo ainda dinheiro aí, segundo informações do clube para divulgação de eventos e essas coisas, mas é algo muito estranho porque os três nomes que foram divulgados aí pelo Rodrigo Capello na matéria que ele fez no Globo Esporte vinham defendendo a atual gestão do Wagner Pires de Sá, também defendiam o Itair Machado então a gente vai detalhar isso para vocês aqui agora, só que antes de começar o vídeo, queria pedir para vocês se ainda não for inscrito no canal, se chegou agora, é o primeiro vídeo que está assistindo se inscreva ali embaixo, deixa o gostei no vídeo, no final participa nos comentários também deixando a sua opinião em relação a essa matéria do Capello e a gente lembra você, se você é novo aqui no canal esse aqui é o canal do Diário Celeste, conteúdo exclusivo do Cruzeiro Cabuloso e a gente tem vídeo novo todos os dias trazendo aí as principais notícias do Cruzeiro como a gente falou no comecinho do vídeo, o Rodrigo Capello divulgou nesta sexta-feira uma matéria bombástica aí que já havia sido prometido por ele onde ele citou aí jornalistas que recebem ou recebiam dinheiro do Cruzeiro agora nos últimos meses, né, para divulgação de eventos e foi isso que o clube divulgou pelo menos, né, são eles o Arthur Vibrantino o também tem nessa lista o PC Almeida e tem também o João Carlos Felisberto entre esses dois, esses três aí, dois estavam inteiramente ligados a mídias aí de portais, de televisão e o João um pouco menos conhecido aí pelo nome dele mas tinha um grande portal, tem um grande portal relacionado ao Cruzeiro que é o Nação 5 Estrelas e a gente vai detalhar tudo que teve nessa matéria aqui no nosso vídeo de hoje, a gente começa falando aí exatamente do Vibrantino, né ele tem aí, tinha um contrato, tem um contrato com o Cruzeiro que começou em janeiro deste ano e teria duração até o final do próximo ano o final do ano de 2020, nesse contrato ele recebia um salário de 4 mil reais mensais como a gente disse, o contrato é muito estranho, não explica exatamente para que tem esse contrato dos jornalistas com o Cruzeiro mas seria ali para divulgação de eventos, prestação de serviços para o clube, né e esse contrato do Vibrantino era feito através da empresa Minas Representações que é, o Vibrantino é sócio dessa empresa, então ela recebia esse dinheiro do Cruzeiro que iria para o Vibrantino que também trabalha na Alterosa Esporte a gente sabe que ele participa lá da bancada então a Alterosa não comentou em relação a isso, disse que não sabia e então a gente fica nessa dúvida aí, o Vibrantino já tinha até gravado um áudio há algumas semanas, talvez até algum mês, né eu acho que um ou dois meses atrás explicando, foi quando o Capelo ligou para ele, ele falou sobre a reportagem obviamente já deu uma assustada ali, gravou um áudio se explicando divulgou no Twitter e no WhatsApp também então agora veio à tona essa matéria e agora a gente vai falar sobre o senhor PC Almeida que inclusive deletou todos os seus perfis nas redes sociais o perfil dele no Twitter era o PC Almeida virou agora 90 Minutos Cruzeiro, aquele site 90 Minutos de Notícia agora o perfil dele mudou de nome, mudou de arroba e é do 90 Minutos Cruzeiro, a gente não sabe se ele vendeu ou se ele ainda continua ali apenas prestando serviços por 90 Minutos e mudou o nome do perfil o contrato do PC com o Cruzeiro é um pouco mais antigo do que o Vibrantino ainda foi em dezembro de 2018, começou e também teria duração até o fim de 2020 o salário do PC é um pouquinho maior, recebia R$ 7.000 em segundo a matéria do Capelo e a parceria do PC com o Cruzeiro o pagamento era efetuado através do blog Guerreiros do Gramados do PC Almeida e ele também trabalhava naquele portal lá no blog UI então lá ele teria, além de escrever os textos, ele teria disponível para ele o espaço de publicidade e o Globo Esporte também, através dessa matéria investigativa conseguiu constatar que ele não fez nenhuma divulgação de nenhum dos eventos que o Cruzeiro organiza de nada relacionado ao Cruzeiro mas o que ele fez muito foi elogiar a gestão e o estranho é que o PC sempre foi um cara conhecido por ser muito crítico em relação à diretoria do Cruzeiro as antigas, né? E nessa gestão do Wagner Pires ele estava bem calado inclusive ele fez um post comentando o porquê dele teria mudado essa forma dele comentar em relação à gestão e criticar e a gente vai mostrar aqui na tela o post dele no Twitter e também vamos ler como foi esse post dele ele disse a minha mudança de postura calhou com a mudança de diretoria alguns querem fazer parecer que isso influenciou na minha opinião afirme que isso tem zero influência quem acha o contrário e prefere me difamar sugiro que encontre provas, pois cabe ao acusador o ônus da prova pois é, PC, acho que o Globo Esporte conseguiu as provas pelo menos ao que parece até porque depois daquela matéria do Fantástico ele já havia anunciado que sairia de férias e não devia satisfação a ninguém retornou de férias e novas matérias investigativas foram feitas pela Globo e agora ele sumiu de vez das redes sociais, não tem perfil em nenhum lugar o Rodrigo Capelo na matéria deixou claro que enviou mensagens para ele e não foi respondido e foi exatamente depois das mensagens em que ele apagou o seu perfil no Twitter também no Facebook e sumiu de vez do mapa, né? o PC recebia esse salário de 7 mil reais segundo a matéria do Capelo e exercia aí essas atividades de divulgações de eventos eu particularmente, o Diário Celeste sempre seguiu o PC no Twitter eu nunca vi ele divulgando nenhum tipo de evento do Cruzeiro pode ser até que divulgou e não apareceu na minha timeline ali, né? no feed mas eu não vi particularmente depois dessa divulgação da matéria do Fantástico obviamente ele já tinha sumido, já tinha ficado muito estranho deixei de seguir através do perfil do Diário Celeste mas é muito estranho tudo isso que vem acontecendo o PC sempre foi muito conhecido, participou até do Globo Esporte no portal do Cruzeiro lá do Globo Esporte sempre foi muito crítico a todas as diretorias que teve o Cruzeiro e agora com o Itair Machado aí, com o Wagner Pires passou a defender um pouco mais ele também sempre defendeu a questão do Cruzeiro comandar ali, administrar o Mineirão o Cruzeiro que tem uma dívida com o consórcio do Mineirão e o PC foi um dos defensores aí, de que o Cruzeiro deveria sim administrar o estádio do Mineirão já que vinha tendo problemas administrativos com o consórcio e agora a gente vai falar sobre o senhor João Carlos Felisberto ele que é dono do portal Nação 5 Estrelas assim como o Diário Celeste a gente tem a nossa página aqui, ele tem o Nação 5 Estrelas é muito famoso no Facebook, né? e após essas denúncias aí ele que sempre defendia a gestão do Wagner Pires passou a ter um olhar um pouco mais crítico mas em relação a isso, eu nem critico tanto porque a gente que está aqui cobrindo diariamente o Cruzeiro a gente não sabia de tudo isso que vinha acontecendo até aquela divulgação da matéria do Fantástico e no começo do ano, o Wagner Pires ali montando o elenco a gente até parecia que teria um ano bom então foi isso que aconteceu o próprio Diário Celeste também chegou a comentar ali elogiando, fazendo brincadeiras com o óculos futurista do presidente mas em momento nenhum a gente defendeu ardamente a gestão do Wagner Pires e o Nação 5 Estrelas aí sempre fez essa defesa mas depois a divulgação da matéria do Fantástico passou a ser muito crítico diferente dos dois ali, do Vibrantino e do PC Almeida que esses não foram tão críticos assim em momento nenhum com a gestão do Wagner Pires o contrato do Nação 5 Estrelas do João Carlos Felizberto foi assinado também no fim de 2018 e também teria duração até 2020 e o salário seria também de 7 mil reais assim como o PC Almeida incrível né, esses caras aí se você somar esses anos que eles teriam ou ainda tem o contrato com o Cruzeiro daria mais de 100 mil reais basicamente um salário de um jogador os anos que ele teria o contrato com o Cruzeiro daria pra pagar aí o salário de um jogador o João confirmou pra reportagem do Rodrigo Capelo que tem sim esse contrato com o Cruzeiro disse que até divulgaria como é que funciona esse contrato talvez ali todas as cláusulas do contrato mas precisaria de uma autorização do Cruzeiro segundo o próprio João e o João confirmou também que depois desse contrato com o Cruzeiro ele comprou algumas páginas no Facebook segundo ele pra não ter que pagar aquele impulsionamento do Facebook ele comprou páginas pra conseguir divulgar o seu conteúdo essas páginas são a Cruzeiro Web a Labestia Negra e o Time do Povo não tem o O antes porque tem outra página escrito o Time do Povo esse não é do João a página dele tem apenas o nome Time do Povo sem o O antes então essas são as páginas do João que segundo o Rodrigo Capelo aí recebe o salário de 7 mil reais mensais do Cruzeiro pra divulgação também de conteúdo relacionado ao time então muito confuso tudo isso que vem acontecendo no Cruzeiro mas a gente fica muitíssimo feliz com essas divulgações porque isso aí abre os nossos olhos e também abre os olhos do torcedor aí pra ver quem você deve ou não seguir nas redes sociais porque essas pessoas se realmente estão recebendo o que eu acho que é muito provável que estejam recebendo porque se não estivesse já teriam até processado a Globo porque isso dá um baita de um processo né imagina só a Globo dizer que você tá recebendo do Cruzeiro um dinheiro e você não tá isso aí dá um processo de milhões de reais então se não tivesse já teriam aparecido a público aí processando a empresa o canal né a Globo então muito provável que sim estejam recebendo e eu não considero a pessoa que vê o Cruzeiro sofrendo tanto como vem sofrendo em questões administrativas e ser conivente a isso não acredito que seja torcedor de coração prefere o seu bem do que o bem do clube né então muitas coisas foram divulgadas hoje a gente vai deixar o link da matéria aqui na descrição desse vídeo também para você ler tem muito mais informação a gente fez uma resumida aqui para trazer para vocês e tem algumas coisas em comum em relação a esses três aí que foram a questão de defender a gestão do Wagner Pires e também essa questão que a gente falou do consórcio do Mineirão com o Cruzeiro o contrato do Cruzeiro com o Mineirão foi rompido aí porque o Cruzeiro tá devendo o consórcio não pagou e esses três também no começo antes dessas matérias serem divulgadas aí faziam apelos aí para o Cruzeiro conseguir administrar o Mineirão uma coisa que o Itaí também tinha esse sonho aí né então talvez seja até bom o Cruzeiro não ter conseguido porque poderíamos estar pior com dívidas também maiores no estádio então agora a gente aguarda os novos capítulos dessa novela porque pelo jeito que o Capelo fez o post lá não encerrou, certamente a gente vai ter mais páginas em relação a essas matérias investigativas e a gente espera que os culpados sejam punidos a gente sabe que não é crime eles receberem a Alice não tem como a gente comprovar que eles não estavam exercendo um trabalho mesmo de divulgação de evento o fato é que a gente sabe que é muito estranho esse dinheiro estar sendo distribuído para esses jornalistas ali que representavam o Cruzeiro no dia a dia então a gente fez o vídeo de hoje esclarecendo essa matéria do Capelo muito boa, a gente sempre tem que elogiar e agradecer o Capelo por essas matérias que vem abrindo os nossos olhos e você torcedor cruzeirense, cuidado com quem você segue cuidado com quem você acredita e a gente recebeu muitas mensagens quando a gente divulgou essa matéria de hoje do Capelo e lembro que poderia ser fake mas galera, como eu falei aqui no vídeo já você acha mesmo se fosse fake o Sr. PC, o Vibrantino e até mesmo o João não teria já processado a Globo, não teria se manifestado publicamente se estão quietos é porque obviamente estão coniventes aí estão mesmo com esses contratos o João inclusive afirmou que tem sim o contrato para o Capelo como a gente falou aqui no vídeo isso também está lá na matéria então acessa aqui o link da descrição para você ler a matéria completa e não esqueça de antes de sair aqui do vídeo se inscrever no nosso canal deixar o gostei que nos ajuda muito seguir acompanhando o Diário Celeste aqui no YouTube diariamente trazendo conteúdo exclusivo do Cruzeirão Cabuloso esse foi o nosso vídeo dessa sexta-feira esperamos que você tenha gostado um ótimo dia, uma ótima noite independente do horário que você estiver assistindo lembrando que domingo tem Cruzeiro e Bahia no Mineirão pela 30ª rodada do Brasileirão Cruzeiro já está fora da zona de embaixamento e agora é buscar a vitória para tentar não voltar para a zona de embaixamento e se afastar de vez então esse foi o nosso vídeo de hoje até a próxima e aí